Estamos aqui no passeio ecológico da Barra Balsas. Lá na frente se encontra o Ricardo, que é o nosso biólogo. E aqui toda a turma, Helena, Sandrinha e eu. Tão barato aprender sobre essa Lagoa de Marabendi e a Lagoa de Marraza. E a profundidade de dois metros e meio. Muito legal.